Governador, mas na verdade isso é uma provocação que o senhor fez ao presidente? Não, não é uma provocação, é uma conta proposta, assim como ele também, você poderia encarar com o que ele fez aos governadores, foi uma proposta ou uma provocação. É factível o Estado cortar 25%? Se eu chegar para os senhores aqui e procurar, corta 25% do salário de vocês, faço um desafio aqui a todos os jornalistas, cortem 25% do salário de vocês, que eu corto 2% do meu. Vocês topam? Alguém topa? Na receita, então eu pelo menos entendi que esta proposta dele é incabível.